Pergunta mais, uma das perguntas mais feitas no chat é a seguinte, é a previsão de quantos inscritos para o cargo de agente de execução penal, se você chuta aí, você tem uma... Chuto, chuto. Lembrando que isso não é importante para a sua aprovação, tá bom? Eu sei disso, nós vamos falar de outros temas que você quer saber e eu tô aqui para te responder. Nota de corte, concorrência, tudo isso, cara, é só mais uma informação que a sua mente quer e você quer saber, mas que não muda a sua aprovação. Quantos inscritos no concurso do DPEM para o cargo de agente federal de execução penal? Eu chutei algo em torno de 150 mil a 180 mil. Eu fiz um vídeo, já tem uns dois meses ou mais, esse foi o meu chute, tá bom? Cláudio, com base em que que você chutou isso? Lembrando que quando eu falei sobre isso, não tínhamos ainda a notícia de 300 mil candidatos na PRF e não tínhamos ainda a notícia da PRF, tá bom? Da PF, 340 mil na PF. Foi considerando o concurso de 2015, avaliando o momento, tá? De pandemia, muita gente perdendo emprego, muita gente caindo para dentro do concurso por falta de opção. Abriu uma janela o cara em casa com o tempo de home office e aí abriu um concurso. Nível médio, um salário que para nível médio atrai muitas pessoas porque o cara não tem a opção de fazer PF e PRF, não tem a opção de fazer polícia civil em vários, em quase todos os estados, porque tudo é nível superior. E é a opção do cara ingressar numa carreira, numa atividade policial, com porte de arma, com trabalho no plantão, aposentadoria especial, se bem que eu acho que não vai ter aposentadoria especial para quem entrar depois da reforma da Previdência, eu acho que é isso, tá bom? Então, é muito atrativo. E é o último concurso. A porta vai fechar para quem não tem nível superior. Então, é um ambiente favorável para todo mundo se inscrever no concurso do DPEM naquele momento, em maio de 2020. Lembrando que tinha acabado de ter a prova da PRF no ano anterior e da PF em 2018. Não tinha notícia que teria a prova da PF e da PRF. Inscrição do DPEM em junho, mais ou menos, sei lá, acho que final de maio, junho. Então, número de inscrito muito alto, tá bom? Duas, três, quatro vezes até do que o último concurso. É esse meu palpite, esse meu chute. Acredito que pode ser até um pouco mais, porque em algum momento eu estive andando lá pela sede e escutei alguma notícia que de inscrição tinha sido um número maior que esse. Porém, uma coisa é inscrição, outra coisa é inscrição efetivamente paga, tá bom? Então, chuto aí, cara, no mínimo, no mínimo... Por favor, amor, por favor, pode mandar. No mínimo, 150 mil inscritos, tá bom? Mas, eu acredito que vai bater ali perto dos 180, quiçá, até 200 mil inscritos por cargo de APF. A FEP. Beleza? Glauber, 300 vagas. É uma pergunta que eu recebo frequentemente também. Tem possibilidade... Ó, aí você tá caguetando o canal, amor. E não pode aparecer. Aí você tá caguetando o canal. A manha do canal aqui é o Danonezinho na caneca, entendeu? Ah, desculpa. Mas não tem problema não, amor. Ó, fala da visoca. Quer aparecer um pouquinho? Então, tá. Ó, casa tá cheia hoje. É um caixote, como eu já falei pra vocês, né? Tá em rotação máxima, tá bom? Tá todo mundo aqui acompanhando. Papai tava longe. Amor tava longe. 20 dias em Brasília. Tô em casa, graças a Deus, a casa tá cheia. Não, volta. Quer? Quer volta? Não, não. Tudo de boa. Então, rapaziada, ó. Por que a banca não divulgou o número de escrito? Porque é o padrão não divulgar. Tá bom? Entra lá no site do CESP. Pior que a PF fez isso. Eu acho que a PF divulgou. Divulgou seguindo a onda da PRF. Entendeu? Mas o que a PRF fez, com todo respeito, data venda, é o uso político do concurso. É o uso político do concurso. O tempo todo, explorando, explorando a imagem institucional, quanto mais mídia, mais você faz propaganda do departamento. Eu acho isso excelente. Eu quero que o DPEM siga o mesmo caminho. Se eu tô na cadeira de diretor-geral do DPEM, ou da PPF, é isso aí que eu vou fazer. Entendeu? Se não eu, pessoas da minha equipe, fazendo essa divulgação. Por quê? Quanto mais notícia no jornal, quanto mais concurso, quanto mais vagas, quanto mais esquentando o concurso, mais as pessoas engajadas, conhecendo e procurando saber daquele departamento. É o que o Hot fez lá na PRF. Caiu? Não tá mais lá na PRF? Continua com a mídia dele. Um cara que, eu não sei quantos seguidores ele tinha, mas hoje tá com em torno de 150 mil seguidores. Quem são esses seguidores dele? Concurseiros. Pessoas que querem saber da PRF. Então, os caras usaram, de certa forma, essa visibilidade pra soltar informações. Mas essas informações fogem o padrão. Algo errado? Nenhum. Nenhum. Maravilhoso. Vocês querem saber? Os caras divulgaram. Agora, por que o DPEM não divulga? Porque o DPEM tá atrasado ainda. Com todo respeito ao DPEM, é isso. O DPEM tá atrasado. O DPEM ainda não tá explorando essa, como é que é o nome? Transparência. Essa visibilidade. Entendeu? Aí cabe a mim fazer isso. Entendeu? Então, cara, não fique chateado com o DPEM, não, cara. É o contrário. Tem que ficar alegre com a PRF. Sacou? Perca 10 minutos, vai no site do SESP, veja os concursos e veja qual é o padrão. Número de escrito, demanda candidato vaga. O padrão é divulgar na semana da prova. E a comissão do DPEM e o DPEM tá mantendo esse padrão. Pode mudar? Pode, mas me parece que não se quer. Então, mas deixa. Eu estou aqui pra isso. Então, acredita. Vai na minha. Pelo menos, entre 150 e 180 mil inscritos. Tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma